Why am I down? Beyond, I'm done. Why am I down? Olá, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou Yara Negrete, cantora e preparadora vocal. E tô aqui pra falar daquele momento em que você sente que você não está 100%. Você pegou uma gripe, você está doentinho, você está numa crise alérgica, numa rinite, enfim. Várias coisas podem te limitar na hora de cantar. E quando você não está 100%, bate aquela insegurança. E agora, o que eu faço? Vocês viram que no vídeo anterior eu falei sobre o repouso vocal, sobre os medicamentos que às vezes você está tomando, alimentação. Ou seja, são as coisas básicas que você deve fazer pra você não criar um problema ainda maior nas suas cordas vocais e poder cumprir aquele compromisso que você tem. Às vezes de cantar na igreja ou de um ensaio, enfim. Um estúdio, uma gravação, não importa. O que importa é a gente tentar manter a nossa voz saudável da melhor forma possível, mesmo que ela não esteja 100%. Então, o que vocês vão fazer? Além daquela rotina matinal de tentar ficar quietinho, de depois fazer um exercício que deixe sua voz um pouco pra cima, tem outros exercícios ótimos que podem te ajudar e que a gente vai fazer juntos agora. Eu vou começar numa região mais grave e depois a gente segue até uma região em que as meninas possam fazer também. Vamos lá, então. Nós vamos fazer como se fosse um bocejo. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Amém. Tá? Essa é para os meninos. Então, para quem tem a voz mais grave, essa é a região que vai ser trabalhada para você colocar a sua voz um pouquinho aqui nessa região mais para o nasal. Não é nasal, mas é mais para essa região, para tirar a voz da garganta nesse momento é super importante, tá bom? E no próximo vídeo é a vez das meninas.